incêndio numa oficina que tava dando uma engraxada nas cruzetas das das gaiolas boiadeiras, Fernandão? Exatamente, Rodrigo. Esse incêndio, ele aconteceu na estrada vicinal que ligue a Guaissara por missão. Olha só as imagens, uma coluna de fumaça podia ser vista, inclusive, da Marechal Rondon, quem passava pela Marechal Rondon, longe dali e também quem passava pela BR-153, a rodovia transbrasiliana. Esse incêndio que aconteceu na manhã do último sábado, Rodrigo, olha só, corpo de bombeiros chegou rápido, imagina, aquele monte de caminhão perto, caminhão com gaiola boiadeira, aquela madeira, Rodrigo, densa, seca, bem seca, né, carroceria de madeira, imagina o sufoco que foi pra apagar e debelar essas chamas. Mas, inclusive, o corpo de bombeiros contou com a ajuda de caminhões pipa da usina, o pessoal da usina tá esperto, Rodrigo, por conta de incêndio em canavial, então as equipes estão 24 horas por dia a postos e quando acontece um incêndio como esse, eles vão lá em cima porque sabem que a coisa pode piorar de uma hora pra outra, pegar em canavial, passar pra outros caminhões, enfim, eles vão lá e ajudam, eles dão esse reforço pro corpo de bombeiros, vez ou outra dependendo de onde estão, chegam até antes do próprio corpo de bombeiros e foi isso que aconteceu, juntamente nessa força conjunta eles conseguiram debelar as chamas, perícia no local, vendo o que que aconteceu, foi curto circuito, foi criminoso, não foi, o que que aconteceu, puxando ali se tiver imagens do circuito de segurança, né, Rodrigo? Lembrei daquele incêndio que aconteceu em Guaissara, aquele incêndio que ao que tudo indica foi criminoso, né, Rodrigo? A polícia tá investigando em que alguns ônibus ficaram completamente destruídos por conta de um incêndio ali no município de Guaissara, pertinho dali de onde aconteceu esse daí também. Bom, registro dos telespectadores e a informação sendo transmitida pelo jornalismo da Record TV Paulista, Fernando Garcia com Ailton Rodrigues, ainda hoje, teremos.